Pois é, isso daí mesmo que você viu no título, um jogo inspirado em Dark Souls com Pinóquio? Que história é essa? Pois é, vamos comentar um pouquinho sobre um jogo que teve um pequeno anúncio aí, foi mostrado algumas poucas informações sobre eles, sobre o Lies of P, P de Pinóquio né, e a gente tem toda uma história voltada e centrada na história do Pinóquio, só que de uma forma totalmente mais obscura. Então antes de começar o vídeo, você pode deixar aquele like, se inscrever no canal, puxa aquele banquinho, senta aqui do nosso lado, e vamos comentar desse jogo, curioso, curioso. Bem, no pequeno teaser aí mostrado de 3 minutos do jogo, nós conseguimos ver um pouco sobre, principalmente, a ambientação geral do jogo. O jogo se passa numa era vitoriana, aqueles castelos, aquelas construções ali daquela época, a roupa né, as vestimentas, algo que lembra muito o período que Bloodborne se passa né, então, a gente tem esta pegada de época, mais ou menos como a mesma época de Bloodborne, mas a gente tem também um combate bem centrado ao estilo de Dark Souls, em que os próprios desenvolvedores frisam aqui, que é um jogo inspirado em Dark Souls, altamente inspirado em Dark Souls. Então não temos combate, nada do tipo ainda mostrando, mas temos essa afirmação dos desenvolvedores sobre o jogo. No pequeno trailer nós podemos ver aí uma cidade, tipo Londres, totalmente arruinada e devastada por algum tipo de acontecimento, que vai ser explicado aí no jogo, e com isso a gente consegue ver que a gente vai se passar aqui nessa cidade, onde está cheio de perigos aí em volta. A gente consegue ver um cara sentado, totalmente ferradinho ali, que sai um rato da boca dele, muito louco né, logo em seguida aparece um senhor ali, que até está bem legal o movimento com o cabelo ali, não sei se isso é CG ou se é do jogo, mas está bonito, e ele carrega uma mala, o que induz que esse velhinho aí é o Gepetto, criador do Pinóquio né. Logo em seguida a gente vê que ele entra naquela espécie de igreja, capela, uma construção bonita ali, gigante, e mostra que tinha um monte de monstros, uma forma meio robótica ali dentro, algo que você vê que eles foram recém derrotados, provavelmente pelo Gepetto, que parece ser casca grossa, e depois de derrotar essas criaturas, mostra ele meio que mexendo na mala e indo embora né. Logo em sequência mostra ele falando do seu filho, e mostrando ali o personagem que é o Pinóquio, que é o personagem ali centrado na história do jogo. A gente vê que o Pinóquio, ele provavelmente foi construído com base em coleta, talvez, de peças dessas criaturas, porque o Pinóquio você vê que ele é uma criatura mecânica, ele tem um braço mecânico, ele não é humano, ele é uma criação né, e a gente vê que a gente provavelmente vai jogar ele com o Pinóquio, centrado no fato ali do Gepetto ter criado ele, e a gente talvez ter o Gepetto como uma espécie de mentor, ou algo do tipo, e a gente jogando aí na pele do Pinóquio. É uma parada interessante né, é uma visão do Pinóquio ali de uma forma bem dark, algo que a gente tem com muitas obras aí já, como Alice in Mad Night Returns por exemplo, que conta a história de Alice Painter Maravilha de uma forma bem obscura, que é um jogo que eu gosto bastante, e esse aqui tem uma boa premissa. Na página lá da Steam com mais algumas fotos aí do jogo, nós conseguimos perceber aí, que nós temos realmente criaturas que são bem focadas nesse estilo robótico, então isso daí já sai um pouquinho daquele tema de Bloodborne, que são criaturas mais místicas né, e aqui a gente vai pra algo mais ali meio que Steel Punk né, uma parada mais dessa daí. Enfim né, mais algumas informações que são dadas na descrição lá da página do jogo, que a gente pode ter um pouco de noção do que esperar dele. Primeiro é o fato de que a gente consegue ver muito foco nessas armas de perfuração né, essas rapieirazinhas aí, conseguimos perceber ali o Pinóquio escolhendo meio que as armas né, uma seleçãozinha de armas e elas são bem parecidas umas com as outras né, e o jogo nos fala que a gente acorda numa estação de trem abandonada né, numa cidade chamada Cratch, que foi arrasada pela loucura e pela sede de sangue, e aí você vai encontrar uma nota ali falando, acho-me o senhor Gepetto, ele está aqui na cidade. E logo em seguida, fala que você vai jogar com o Pinóquio, é uma espécie de mecanoide, de uma criatura feita de peças mecânicas né, como eu falei, e você vai lutar com as coisas que você vai encontrando pra você achar o próprio Gepetto. Parece que vai ser um jogo bem ali difícil, porque ele fala pra você não esperar muitas ajudas, porque qualquer erro aí vai fazer você sofrer consequências, e o jogo com essa escritura mostra que mais ou menos a gente vai jogar na pele do Pinóquio, e que talvez ele não lembre meio que do seu passado, ou o que ele é, é por isso que ele tem que achar o seu Gepetto, e aí ele vai descobrindo mais sobre ele, e o porquê que ele é assim. Fala aqui também que vai pegar e reimaginar a lenda, a história ali, do Pinóquio com os visuais mais darks né, sendo colocado nessa cidade aí, que está totalmente destruída, e ele lutando desesperadamente pra se tornar humano, mesmo isso parecendo meio que impossível. O jogo também vai possuir várias quests tá, ele vai ter quests que são proceduais, geradas procedualmente, e interconectadas, e dependendo em como você mente, então aí a gente vai ter esse sistema de mentira, agora falando aqui dele, que a escolha vai afetar como a história vai terminar. Aí eu não sei né, tipo se você tem que mentir, é algo positivo pro personagem do jogo, ou não né, mas é interessante esse sistema de quests aqui que eles vão fazer, com escolhas que eu acho que combina bastante, e o fato de você ter que mentir, em situações, e como isso vai ser colocado e proposto no jogo, eu achei isso interessante. E também vai ter o fato de você poder criar um sistema de criação de armas, que você vai poder criar vários tipos de armas diferentes, procurar combinações, e fazer coisas aí ao seu gosto. Espero ter uma variedade boa, que não seja só essas arminhas perfurantes dessa época, que tem algumas armas um pouco mais viajadas, porque eu gosto. Também vai ter um sistema de skill né, como ele é uma espécie de boneco, você pode trocar parte do corpo ali do Pinóquio, pra ganhar novas habilidades, e assim você melhorar na batalha. Algo semelhante com o Sekiro, limitado a um braço, e aqui provavelmente é o personagem inteiro, e que talvez isso possa até mudar a aparência dele, que seria bem interessante de se ver. E em geral, essas aqui são as informações que nós temos do jogo. Porém, tem uma coesinha que ainda me chama um pouco a atenção, que é o fato da empresa que está por trás dele. Quem está desenvolvendo é a Round 8 Studio, a mesma criadora de Blast Online. Ela tem experiências com MMOs, ela está fazendo outro Blast agora, porém o Blast é um jogo bem criticado, por ser um jogo mal otimizado para os computadores, e tem os outros problemas. Tudo bem que MMO tendem a ter muitos problemas, quando não é otimização né, é questão de você saber dosar o Pay to Win, é questão de você saber prender o jogador, de você balancear o jogo, para uma massa de jogadores, o que tende a ser mais complicado, e um jogo focado mais no single player, talvez não tenha todos esses efeitos do Blast Online. Mas é uma empresa que a gente conhece um pouco, sobre a história dela, com base no seu MMO, que é um MMO baixo, fraco, que a galera não gosta tanto. Em questão de visual, do MMO, dos personagens ali, eu não acho ruim, talvez bem aplicado, isso aqui no jogo estilo Souls, possa funcionar muito bem. Mas isso aqui é mais ou menos um background aí, da empresa que está por trás do desenvolvimento do jogo, e vamos aguardar mais informações, o jogo está previsto para ser lançado, só lá para 2023, e vai sair no PC, e nos consoles, da próxima geração. E é isso aqui então, qualquer informação a gente vai trazendo mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus queridos, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!